Eu sou o Santo Antônio e aqui vim chamado pelas súplicas de Tua Mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, nenhuma de nossas orações são proferidas em vão, muito menos as nossas lágrimas. Hoje é o nono dia de nossa trezena. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio sempre foi sensível às nossas petições, preces e prantos daqueles que o invocam. Ele continua socorrendo as viúvas, os órfãos, as mães que sentiram a dor do parto e aquelas que alargaram os seus corações para amar e receber os filhos que Deus lhes confiou e que agora sofrem. Lembremos daquela mãe que saiu para escutar o sermão do santo e acabou esquecendo seu filho em casa. Quando retornou, encontrou seu filho morto. Aflita e aos prantos, ela pede ao santo que trouxesse seu filho de volta. E assim Santo Antônio fez. O servo de Deus também fez o morto falar para livrar seus pais de uma condenação injusta. Ressuscitou seu sobrinho morto por afogamento após a oração confiante de sua mãe. Ressuscitou também a filha do rei de Lyon, na Espanha, e de Dona Teresa, rainha de Portugal, e disse, eu sou Santo Antônio e vim aqui chamado pelas súplicas de tua mãe. Estes são apenas alguns relatos de homens e mulheres que, chorando, suplicaram ao santo e ele lhes atendeu. As lágrimas têm um valor muito importante em nossa experiência de vida. E o próprio Jesus prometeu no Sermão das Montanhas, que todo aquele que chorasse seria consolado. O Espírito Santo é o Consolador, mas também o é nosso amado Santo Antônio. Podemos chorar pelos acontecimentos tristes da vida. Quando perdemos uma pessoa amada, quando o desemprego chega à nossa vida, quando os nossos jovens ilusoriamente se encantam com as drogas e com o álcool, quando recebemos um diagnóstico sem cura, quando a morte de quem amamos chega repentinamente pelo suicídio, pela violência, por acidente ou por uma enfermidade. Podemos chorar também por nossos pecados, pois se a morte física nos separa desse mundo, a morte espiritual nos separa de Deus. Choramos também porque ofendemos a Santíssima Trindade com o coração, com a boca e com as más obras. Devemos invocar o auxílio e o consolo de Santo Antônio para que ele nos assista em nossos momentos difíceis, agora e na hora da nossa morte, e para que obtenhamos o eterno descanso ao seu lado. Agora, elevemos a ele os nossos pedidos. Oremos Ó Santo Antônio, vós que alcançastes de Deus a cura de tantas pessoas, vós que restituístes a alegria e o sorriso em tantos lares e devolvestes a vida de alguns mortos, confortai-nos quando chorando vos invocarmos. Que as nossas lágrimas não se rolem pelo nosso rosto sem antes comover o seu amável coração e o boníssimo coração de Deus. Rogai por todos os agonizantes, por nossos queridos amigos e familiares que sofrem e pelos que já faleceram e que ainda choramos. Auxiliados continuamente por vós, possamos viver como verdadeiros cristãos e morrermos em santidade. Peçamos tudo isso a ele. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-no àqueles que o viram, digam-nos, paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, consolo dos que choram, rogai por nós. Irmãos e irmãs, amanhã estaremos juntos para celebrarmos o décimo dia desta trezena em honra Santo Antônio, aqui na Rede Vida. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL